Música Eu sou Rodrigo Luiz Boniatti do Colégio Estadual Victor Busman, de Campo do Tenente Paraná. Desde criança eu sempre gostava de desmontar objetos, aparelhos de som estragados, como se fosse tentar consertar, mas geralmente acabava desmontado no canto. Alguns eu consertava, a maioria ficava desmontados. Esse aqui hoje é 3. Eu construí com peças reaproveitadas. Na metade da construção do projeto, fui convidado pela minha professora para ir a uma feira em Antonina. Eu achei que até então ia passar vergonha, mas com bastante insistência da professora, acabei indo. Chegando lá, gostaram do meu projeto. Até então eu ganhei um prêmio para ir para São Paulo, para participar da FEBRAS em março. Então eu fui para lá e apresentei também, ganhando o primeiro lugar em criatividade e o segundo lugar em engenharia individual. A minha ida para São Paulo foi importante para o reconhecimento de uma cidade pequena, de um projeto pequeno, que em si é muito simples. Não tem tanta tecnologia, mas a importância de levar o nome do colégio, da rede pública, a um lugar longe, um lugar tão importante quanto foi a feira no Campos da Osso. Eu controlo por uma espécie de luva, feito com canos de PVC. Por exemplo, eu movo o polegar para frente, ele faz o movimento rotatório total e o movimento rotatório na vertical. Cada dedo tem de um a dois movimentos para controlar. A parte da pinça, eu usei dois leitores de CD, isso faz com que ele levante objetos do chão, objetos de até umas 300 gramas. Para fazer isso aqui eu não ficava parado, considerado isso. Eu pensava de como eu ia construir, fazendo o meu serviço. Eu fazia meu serviço e ficava pensando nisso. Aí quando eu chegava nisso, eu fazia isso, pensava no que eu tinha que fazer para repor o meu tempo do serviço. As crianças têm medo de começar a fazer um projeto como o medo que eu tive. É, eu faço meus projetos com certeza aprendendo e brincando. A gente aprende com os próprios erros e na prática. Essa foi minha história, espero que vocês tenham gostado. E que isso sirva de incentivo para você jovem que gosta de fazer seus experimentos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto